Onde estão as bolsas do setor privado da educação superior no Brasil? Onde estão as bolsas do governo federal? Ah, mas tem o Fies. Mas o Fies você endivida a pessoa. Tem que ser bolsa gratuita, baseada na excelência, baseada em circunstâncias pessoais, circunstâncias sociais. Se você tem a USP gratuita para quem conseguiu adentrar, aquele que não entrou na USP, mas que é pobre, ok, consegue o Fies, mas ele vai terminar pobre e mais endividado, embora com o diploma. O programa Fies, ele é bem-vindo, evidentemente, mas ele tem problemas sérios. Ok, aumentar-se para 100% do valor do curso, uma maravilha, só que o que ocorre, na verdade, é que o aluno, depois, ele se forma, e se forma cheio de dívida. Mas nós sabemos que você ter um diploma não é garantia hoje no Brasil de empregabilidade, infelizmente. Então, eu acho o seguinte, você empurra para frente o problema, ele, aliás, se empurra para o próprio estudante, são pessoas simples, pessoas que estão no cadastro único, quer dizer, ele já se forma, já é difícil arrumar emprego. Eles se formam com um caminhão de dívida nas costas, rezando todos os dias para que o governo faça uma medida e perdoe essas dívidas. E aí